Bom pessoal, é isso aí Vamos encerrando por aqui O vídeo já está um pouco longo, já há 16 minutos Comenta aí o que vocês estão achando de tudo isso Parece que a cada vez que O pessoal do PT tenta escapar Mais eles se embolam Mais eles caem Nas suas próprias armadilhas E estão tentando Barrar a CPMI de tudo quanto é jeito A gente pode ter Essa CPMI Mas pelo jeito, igual o Marco Duval Falou aí, ela pode ser Que demore um ano Para que seja Lida pelo Pacheco Que é o presidente da Casa Maior Já estão tentando Até um baixo assinado Um abaixo assinado contra o Pacheco Para que ele leia logo O requerimento da CPMI E ele está tentando Sentar em cima disso Com todas as As forças E quanto mais ele segurar Aí o partido Do atual presidente Vai tentando fazer com que Esses deputados e senadores Retirem as suas assinaturas Então por isso Ele está sentando em cima Disso daí Na tentativa de que O pessoal retire Eu acho que não vai retirar Está tendo Ao invés de tiradas De assinatura Está tendo É mais Adesão Rogério Marinho Volta a pedir intervenção Federal No RN E dispara Governadora Precisa ter humildade E aceitar Não consigo entender Porque até o dia de hoje Dia 20 Não Então fizeram ainda Essa intervenção No lugar que está Muito louco Vamos falar A gíria aqui O bagulho está louco Os caras estão fazendo O maior Te Ismo E ninguém está fazendo Nada Não pode fazer nada Porque eles são O pessoal do coração Não pode Segundo O presidente Tem muita gente Inocente Na cadeia E muita gente Não inocente Está aí nas ruas Porque O inocente É o cara Que te vê Andando com o carro De luxo do ano Ou com o celular Top de linha Um iPhone Ele é um vítima Você é culpado Por comprar isso Você que comprou Você é culpado Porque você está Despertando O desejo No coitado Do vítima da sociedade Então Ele é inocente Não desperte Não compre Coisas boas Porque você vai Despertar O desejo No vítima da sociedade Ele vai querer E ele não tendo A condição Porque ele não pode Trabalhar Coitado Ele não pode Procurar um emprego Ele vai lá E apropria-se Do seu bem Então Compre um chevette Compre um tijolão Daquele Assim você não vai Ser roubado Assim ninguém Vai tomar nada De você Está vendo como é Simples A vida Simplesmente isso Tá bom Pega a visão E faça Como eu estou Te falando E como O que eu entendi Do discurso Dele Foi esse bem O que eu entendi Do discurso Que ele deu Foi isso daí Você É culpado Você que compra iPhone Você que compra Um carro de luxo É o culpado Por despertar O desejo No vítima da sociedade De repente